Bom, aqui, infelizmente morreu muita gente, então a gente vai poder reneir uma massa de tropa forte depois, quando tiver dinheiro. Eu vou... acho que só ocupar, porque eu não quero muito pegar ordem pública ruim. A maldição de Tutankanut, aquele que derrotou o antigo príncipe nerecariano, irá ser infectado pela febre do ouro. Derrotou o Tutankanut. Renda de... bens comerciais... De construção de renda... Eita, não sei o que falar, mas... Renda de construções de produção de recursos comerciáveis, mais 15% na província local, dimensão da hora de liderança, mais 25%. Varinha de Azevich, o portador dessa varinha negra, com cravejada de jade brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Bastão proibido, esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos da magia, mas em detrimento de seu usuário. Recife feitiços, mais 10% e habilidade de bastão proibida. Ok. É, eu vi que a Emre tem o sinal do... lugares da morte aqui. Cara, considerando que eu tenho 3 pontos pra colocar e o Scarbrand é meu vizinho, eu vou nesse anatema caótica aqui, velho. Todos os planos de Nagashi tem apenas um único objetivo final. Cortar os deuses do caos para sempre. Ataco corpo a corpo, mais 12% quando a gente vai lutando com demônios do caos. E produção global, mais 10% quando a gente vai enfrentando demônios do caos. Claramente, esse aqui tem que ser o principal. Considerando o cenário final que a gente vai caminhar depois. É foda que não diminui o custo, né? Esse daqui. Esse aqui diminuiu. Ah, vou colocar aqui agora. Agora diminuiu, aí é bom. O mago puxa os tendões das Ventos da Morte com uma névoa escura e restaura os mortos-vivos e preenche eles com um vigor sobrenatural. O treinamento de novo aqui. Mestre das Lâminas. Tem um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão de seu corpo e mente. Tornando a dupla um inimigo mortífero. Ataco corpo a corpo, mais 5%. E defesa corpo a corpo. Duro de acertar. Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes. Mas além da ofensividade, a paros e outras técnicas defensivas podem vencer uma luta. Defesa corpo a corpo, mais 3. E Arca, vamos colocar pra você... Vai colocar a montaria do Arca, o dragão? Aí sim. Pentar a renda de pilhagem podia ser interessante, dependendo de onde eu fosse mandar o Arca depois. Mas vamos colocar a magia primeiro. Parasita espiritual. O mago estende sua mão negra em direção ao inimigo escolhido, treinando seu espírito através de feitiçaria corrompida. Melhorar aí o reto do vento de magia necessário, né? Arca, a gente tá com menos 28 de renda. E eu provavelmente vou precisar de você pra tacar a Camry comigo. Se a gente tirar a Camry... Na verdade eu acho que eu vou mandar você pra matar, velho. Aqui não tem quase ninguém. Aqui. Fica aqui. Se eu estiver em torno mal, eu vou passar pro Nagashi mesmo. Inclusive, dá pra mudar aqui o Senhor da Desmorte. Acho que o Mortarca não vai lá porque é muito grande. O Mortarca de Sacravei. O Nagashi pode deixar tudo que eu dizia. Aqui agora... Pega dois desses que você perdeu. Isso vai demorar dois turnos. Pelo menos é anti-grande, né? Dá pra derrubar os construtos do Cetrave. E eu meio que vou precisar ficar dois turnos descansando aqui mesmo. Então... Ah, eu tenho que usar como Mortarca mesmo, velho. E por último, acho que eu pego o Regimenta Nomada aqui, né? Que parece ser uma versão melhorada dos espíritos que eu tenho ali. Isso aqui é só uma única entidade. É, pode ser. Isso me abertura meus planos. Isso me abertura meus planos. Cadê o ouro que devia estar aqui, velho? Não bastem ouro. Nesse caso, então, vamos fazer isso daqui, né? Reduzir a manutenção dos exércitos na região. Inclusive, eu acho que eu vou tirar... O zumbi é quase nada de manutenção. Parece que aumentar o dinheiro também é pouco, mas acho que eu tinha construído isso daqui já, mas enfim. Eu preciso muito de dinheiro, velho. A situação está tensa e dramática. Talvez eu tenha que tirar um pouco das unidades do Arca depois, para não falir. Marquinação. Talvez eu ocupe spoiler, na verdade. Tá, passa aí. A câmera está marcada com ouro ali, olha. Então tem essa não, de riquezas normais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pô, por que que o seu dá 250 e o meu dá 100? Não entendi o preconceito aqui, velho. Não entendi. Você tá me dizendo que o Arkham sabe fazer uma pilha de osso melhor que a minha. É isso. O dele dá 250 aqui, velho. Tô fazendo. É foda, viu? O cara é meu lacaio. Como é que ele trabalha melhor que eu? Caraca, o cara falou, curve-se pra Nagashi. Tá completamente maluco, velho. Tá completamente maluco. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. Você vai ficar no 50. O cara. Bow before your king. Tá, a renda saiu do vermelho, hein? É, até aqui é meu território, né? Ninguém quebra pra me receber, velho? Você não precisa falar que seu mestre vai voltar, que ele já voltou, velho. Tô literalmente aqui do seu lado, velho. Agora quando for atacar eu reanimo, já que não custa nada. É bom aumentar o nível da horda também, mais 200 de renda aí. E a facção do Arkham então foi destruída mesmo depois que a gente liberou ele, né? A gente normalmente sempre tá em guerra com o Arkham aqui. Doideiro. Hum, a lâmia também é importante. Puta, eu devia ter vindo pra cá então depois. Traz o Arkham pra cá. É declarado exilado de Khorne Cambry. Obrigado, Scarbrand. Fico feliz de saber que você odeia mais o Cétrica do que eu. É realmente, assim, um privilégio da minha parte, eu diria. Pacto de inagressão com o Manfredo? Acho que pode, né? Acho que não tem problema não. Eu não vou atacar ele mesmo, daqui a pouco ele vai me servir. O senhor genérico máximo aí. Olha aí, olha aí a audácia. Olha aí, olha aí. A GXA eu sei que não cai, agora se eles for para trás, eles derrubam de boa. Esteja em guerra com a seguinte facção, Arachnus. Isso aqui não é de história não. O Cetega desapareceu. Foi para cima do Manfredo e deixou a casinha abandonada? Que coisa em Cetega. O Cetega é acirrada, mas eu vou lutar para tentar perder o mínimo possível de tropas, porque o Cetega está com full stack aqui em baixo. Bom, o layout infelizmente é exatamente igual ao que a gente acabou de atacar. Mas vou atacar no mesmo lugar mesmo, porque aqui é melhor. Nossa senhora tem fantasma cacete aqui. Mandando as buchas na frente, mesma coisa. Deixa eu ver esses rastejantes das areias aqui. Ah, é tipo uns fantasmórbidos, só que é só de luz. Legal. Legalzinho e terrivelmente assustador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer guarda da tumba que você acertar, isso já me ajuda. Ué, não tirei você do seu cavalo? Pô, geralmente tinha tirado. Dessa vez acho que eu não vou na muralha não. Vamos direto para dentro. O que é que eu acertar, é que eu acertar? Você está me acertando? Eu não tenho um mapa, mas eu acertar! Por que eu acertar? Não tenho um mapa antes das areias. E estevel é o daquilo que você acertava o que você acertou. O que você acertou? Se está descendo, não vai atrás. Espera que dessa vez o portão não me derrote. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. O Carvaj tá conseguindo derrotar meus anti-grandes, apesar de eles serem o carros dos caras Foi isso Mas eu não assisti a continuação do Lola, a chamada Boruto lá Sei lá, como é que tá agora Nem pretendo também Tá, aqui eu vou... acho que ela ia ocupar pra pegar essa reposição Incursor de tumba Esses salões estão cheios de riqueza e glória para os corajosos conquistadores Conquistou vitória, somos reis da tumba várias vezes Enderança mais 5 ao lutar contra a rei da tumba pro exército Colar de penas Uma corrente com pulmonos de muitas bestas Seus feitiços permitem ao usuário E ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem A habilidade passiva Colar de penas Que vai tirar a defesa corporal por menos 10 Armadura menos 15 para andadas voadoras que estiverem em volta com o Nagashi Alakanashi, o cajado de poder O cajado de poder foi criado por Nagashi para permitir que ele armazene poder adicional que ele precisa para suas magias arcanas e perigosas Então vai dar aquela habilidade do cajado de poder Acho que é praticamente igual a do Ark Só que na verdade ele drenou de um inimigo É, ele drenou de um inimigo, isso aí Taxa de pesquisa menos mais 15% Reserva de poder dos vidros de magia inimiga Menos 5% quando aumentando na região local Chance de erro de magia base Menos 15% E desbloqueei o domínio Sobre divindade Que é esse primeiro rito aqui Tá, aqui vamos colocar para você agora Esse daqui de reduzir o custo da evocação e evasão aqui para liberar as outras magias Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade e retirar-se do combate caso praticamente adequado Velocidade mais 5% Defesa corpo a corpo mais 5% E aqui defesa corpo a corpo Tá, o que a gente tem aqui? Montadores de abutre, aí é top, hein? Pera que não são arqueiros E aqui eu tenho ouro Uh, mais 500, boa O ouro encontrado aqui sempre é maculado pelo puro elemento tão amado pelos anões Ainda assim, tem seu valor Ainda mais 500 Olá, rei Optus Você está protegendo a minha cidadezinha aí? Daqui a pouco eu vou ir pegar, hein? Segura Hum Esta noite, você dareste Eu... Você dare Você dare? Uma coisa que eu achei engraçada aqui Cara que azul está gostando de mim É excelente Simplesmente excelente Hum, será que eu deveria fazer o rito de reposição? Acho que ainda não Pega mais um arqueiro, né? Que foi o que eu perdi De resto, é só esperar o... O Cetra dar as caras aí pra gente matar o full stack que ele tem Acho que ele ainda não tem dois, nessa altura Não deu tempo E aí também não apareceu nas fontes da vida eterna Eu vou pegar as fontes da vida eterna e eles se virem com o Manfredo lá embaixo Mas o Manfredo está aqui em cima Ué, agora eu estou confuso Onde você está, Cetra? Esse efeito ainda da corrupção vampírica no deserto está muito estranho, né? Eles não arrumaram isso ainda Esses quadradinhos feios aí Excedente de recrutamento Putz, esse aqui é inútil pra mim, eu gasto zero, mas enfim Como o Deus Sangrento bem sabe, a guerra é um triturador de carne que sempre precisa de reabastecimento E por isso muitas vezes não é fácil encontrar recrutas Nessa rara ocasião, contudo, há uma fartura de indivíduos prontos e dispostos a ir à luta É, por que será, né? Porque eu matei todos e eles voltam à vida O cundo do graal negro aqui apareceu, hein? Cadê? Olha 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 o naipe da senhora aqui, velho Cara de louca Mais uma pré-dimensionada e eu faço ela me servir Cetra Vem me visitar, vem Pergaminho da pedra Muitos magos se lembram de um feitiço antigo, capaz de mover montanhas No ataque Petrie Feitiço vinculado, ataque Petrie Que vai chover Pedra do céu Vem ser garantida Deixa eu tirar seu cavalo antes que eu esqueça, né? Porque você tinha ganhado outro Marmory mais 100 de renda É que eu acho que eu não vou ter muita cor no comercial, mas não sei se compensa fazer recursos assim Então eu acho que eu vou fazer isso daqui, na real Vai dar dinheiro e crescimento na província Esse aqui também é muito bom, né? De repostar mais 15% Deixa eu fazer isso daqui, velho Campo de ossos Como é que eu vou... como é que eu vou traduz isso daqui? Pisadas instáveis acompanhada de um misterioso som de fazendo... Coisa quebrando, né? Nossa, eu tô com 9 de tesouro e 3 de renda Passa uma de palmas, por favor Realmente o ápice da economia chegou para Nagashi Simplesmente o ápice É incrível É, de fato, né? Eu vou ter vassalos, deixa eu fazer o recurso, tá? Os castelos terríveis de Nagashi são feitos da pedra carvada dos mortos em pessoa Ainda gerada mais 100, produção de mármore de 16 lascas e mais um de recrutamento para construtos no nível Agora a gente tem 300, melhorou Isso aqui eu gosto de fazer pedra dimensional, né? Não, eu vou guardar pedra que eu quero fazer essa moça aqui do grau negro me servir Passar aqui, do espinha do diabo Que é fato que eu sou de Mucilon, eu já joguei, eu lembro, já enfrentei, eu sei que é forte Então, aguardo ansioso de ela poder lutar comigo Eu também quero testar essa mecânica aqui da espalhacinha Como que não é de Mucilon, velho? Lógico que é Totalmente Mucilon o nome Perdei um morcego É, tá machucado, não vou nem lutar, desculpa aí É do mod Nagashi? Não, não tem como, velho É sério? Mas como que ele pegou os unidades de Mucilon sem o mod de Mucilon? Oxi Que doideira Esse mod aqui é quase um Steel Fate já, então É, não tem as unidades de Mucilon? É só vampiro normal? Porque eu tô com o mod de Mucilon ativo na campanha aqui agora Vixi Vamos ver essa fita aí melhor, então Se eu ganhar 10 pedras Eu não ganhei 10 pedras, então não verei ainda Cetra, o Defectível E quem diria, o Indefectível é tão Defectível quanto a todos nós Denotou o Cetra, o Indefectível Contra o menos 3 na província do inimigo local Bônus de vestida mais 15% Incursor de Tumba Esses salões estão cheios de riqueza e glória Para escorajar os conquistadores Conquistou vitória sobre os Reis da Tumba Várias vezes Liderança mais 5 contra os Reis da Tumba Queimbra e Arachnos foram de base Vamos vir até Aqui Ok, eu tenho que rushar aqui logo Porque daqui a pouco eu vou ter que brigar com Com o amiguinho Scarbrand ali em cima Que tá querendo brigar comigo O que temos aqui agora? Mestre do Conduíte Arcano Mental Domínio de Feitiços Arc Necromancer Última das chances de erro de magia Harbringer Invoca Um Espectro Rei Um Sacerdote Elite E um Capitão da Frota Hum E esse daqui Sulequim a Mão da Poeira É essa daqui É a magia dos Esqueletos? É, o cara não fez a foto do... É, ele não fez Achei que tinha Qualquer magia do morcego É, cadê o João que falou que não tinha a skill de Reis da Tumba aqui no Nagashi Aí, João Aqui, ó Habilidade Reino das Almas para Unidades Nehricarianas É só pegar a linha vermelha A Mão da Poeira Vamos ver como é que é essa daqui, né Sulequim a Mão da Poeira Segurando o apertado O seu inimigo O mago Pega um poder decadente de eras Uma carne Que se desintegra Que desintegra Armadura e ossos Reduzindo a vítima Para poeiras Em uma única batida de coração Vamos ver como é que é essa daqui, né O calor é irrelevante O calor é irrelevante E eu não vou conseguir acampar agora Para construir nível 2 dele Infelizmente Não faz aqui para me dar mais dinheiro Pode reparar isso aqui Numas Isso aqui não dá para fazer agora Porque você não pega os livros Eu vou pegar, mas calma Tem coisas mais importantes no momento A volta dos mortos após a batalha Mais 10% de chance de restaurar unidades destruídas Na região local Ih, tem licença daqui também Não sei o que eu ia colocar aqui agora Para eles Eu acho que liberar as infantarias Carruagem ainda não Precisa de infantaria Então vamos fazer Puta, mas 2 mil Não, não vou fazer agora não Segura Pode colocar Mangralma Reunindo o poder doentio de xixi O mago enfraquece A vontade dos inimigos Em sobreviver na batalha Um debuff de dano De arma e armadura Para os inimigos no alcance Encontre seu reino Já está vindo aqui o rapazinho Cara, eu coloquei muito mod Senhor Nindara não nessa campanha Então a gente vai ver uma galeria nova Aí também O Império está com senhores novos Acho que é o grande marechal Da Rick's Guarda Então vai aparecer um pessoalzinho aí Grande Na gameplay Ele está caçando o Manfred Bom, eu não vou atacar ele Porque senão eu vou machucar Meu exército Antes da batalha Que eu preciso de todo mundo full Tem que recuperar o AP do Arkham Também, né Torre Negra de Arkham Importante Pacto de Negressão Vamos, senhora É, eu tenho 10 pedras Vamos ver o que as 10 pedras fazem Quem é você? Você está brincando comigo Essas unidades são de Mucilão Não tem como não ser Não, não tem como É do modo de Mucilão essa porra Não tem como não ser Por que você vem? O que podemos ajudar você com essa noite? Vamos fazer de vassalo aqui Meu primeiro vassalo morto vivo Peraí, quem que apareceu aqui de texto? O domínio dos mortos Com apenas um pensamento Nagashi quebra a vontade Do culto do Graal Negro O líder do culto do Graal Negro Entrou essa facção sob seu controle No final Eles devem servir o seu mestre A vontade ou não O culto do Graal Negro Agora é seu vassalo Muito bom, amiguinho Agora qualquer cidade que você pegar fora daí É minha Só para deixar claro aí Aqui vai ser meio complicadinho Mas vamos embora Porque aqui tem Duas catapultas E bastante arqueira Parece que eu confio Na dupla dinâmica aqui Meu servo me falha Meu servo me falha Eu adoro dublar de reis da tumba Já falei isso Mano, eu vou arriscar Em deixar carregando E ir para o próprio Mas para o jantar Porque eu não jantei ainda Eu vou arriscar Ai, o que eu faço Na minha vida agora, mano? Vocês tem que espreitar, né? Porra, eu tô vacilando Então fica aqui vocês Que tem que espreitar Vocês tem que ir por trás aí Para a gente pegar os arqueiros, velho Porra, eu tô dormindo no ponto aqui, velho E aí eu posso até atacar daqui mesmo Para aglomerar todos eles daqui E esse cara fica sozinho Para atacar aqui depois Aqui foi onde deu melhor, velho Apesar de tudo Aqui foi onde deu para fazer mais estrago Então talvez eu possa Colocar a galera aqui E engabelar eles E atacar esse portão aqui Porque essa ponte Que é horrível de brigar, velho Fechadão com esquema de pirâmide, velho Esse aqui é o único esquema de pirâmide Que eu passo pano A pirâmide negra de Nagash Confia aí, porra O urubu do Pix Investe na pirâmide Que vai ter retorno Mas essa mira dessa artilharia também não ajuda Olha aí, quando acerto o tiro aqui Beleza, velho Se você acertasse mais Tá bom demais Vou deixar ela atirando livre aí Boa sorte Fica o que se quiser Quem conseguiu acertar, tá bom Ach, mano O que é isso? O SKAR, o ZOMB! O SKAR! ONWARDS MINIONS! ONWARDS MINIONS! Os caras são muito bons, eles sabem que a única novidade que pode atacar eles aqui é os arqueiros E eles estão focando justamente em quem é os arqueiros, é muito bom Nossa, tem um arqueiro aqui, daqui acertando a gente, é sério Só tem que curar essa cara que senão ele vai morrer Quem pega essa catapulta querendo gritante que não se cobra o portão aqui Vou acertar aquele arqueiro na ponte Vengeance for Nagash Vengeance for Nagash Vengeance for Nagash Vem matar um arqueiro meu ainda é foda Vem matar um arqueiro seu Vem matar um SK Aqui eu vou invocar sem super lançar, mas eu quero que pegue os carniçais nesse carinha aqui, velho Se eu conseguir super lançar, né, quer dizer, lançar a magia Tá meio congestionada aqui a situação Pronto, aí a gente pega esse arqueiro aqui Bom, esse aí morreu, beleza, então pega a torre aqui agora Bom, esse aí O que vocês estão dançando aí, velho, vai pra tacar a torre aqui, pelo amor de Deus É isso aí Aqui é o que, Guerreiro Esqueleto? Mas ele pode fazer o horror da cripto também Deixa eu dar mais uma apertada no coração desse cara aqui Será que ele tem algum? Imagino que não Difícil ter o Nagashaman no YouTube já Mas lembro que eles estão jogando hoje ainda Só mais 200 de vida, por favor 70, boa 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 O que é isso aqui? Arqueiro? Você não tem muita vida, cara, mas eu confio Orbeez, derrota Ah, meu irmão Eles vão morrer Eles vão morrer Já colocaram muita infantaria no portão aqui Justamente porque a gente está tomando tiro aqui Verdade Irmão É O que eles estão Arqueiros Eles vão morrer Não berries É Tente Uma Sorte que meus monstros é burro e não sabem escalar a parede Se não, pegava todos os arqueiros aí. Os NPCs generales derretem rápido, aí dá pra de boa bater na galera. Deixa eu trazer uns anti-grandes aqui, temos o Xabit aqui, carruagem... E por hora eu fico em matar esse pessoal aqui, velho. Arqueiros... Mira nesse cara aqui... Que tá chegando agora... Arkham, muito cuidado que você tá na capa do Gaita aí. Onde? O cara te pegou de jeito aí... Aé, vem pra cá, quer que tem uma galera focando em você... Eu vou pegar aqueles arqueiros ali, esquece tudo o resto Eu também tenho a guarda-atuna no caminho e quebra tudo Peguei, vou pegar esse ponto aqui agora Espero que eu deixe o Arkham passar não Espero que eu não vou ter mais pontos Não sei pronunciar seu nome, mas brigar pelo fóssil O segundo ponto principal está meio interditado no momento Eu só estou vendo arqueiros aqui, o Arkham vai morrer Posso tirar ele dali? Vou com essa galera por aqui, por esse portão Se tivesse mais um pontinho eu te curava o Arkham, mas infelizmente não rolou Crescendo Eu vou perder as invocações dele Aqui você pegar um arqueiro, ai depois esse arqueiro precisa chegar no ponto no meio Escorpião, tenta passar por esse lado aqui pra você ir lá usar aquele pra mim, tem carruagem, você que é rápida vem pra esse lado aqui Espectro volta, Nagashi volta, não pode morrer, não sei como vocês estão apanhando tanto aqui, mas volta, o Espectro não volta nem puder, não está preso ali Situação, oh meu deus, situação é tensa e dramática Pelo amor de deus Pelo amor de deus Sai dai pelo amor de deus gente Pegou os caras Tem uns pequenos cadaveres, achei que consegui pegar aqui, oh vem esses caras direto, esquece pequenos Se der Tem uma guarda da tumba aqui que vai, nossa, vamos cercar a gente Não Deixa quieto, vem pra cá O Espectro morreu Não tem problema, a gente arranja outro Se tiver que sacrificar ele, não me importa Nagashi está quase em segurança Pelo amor de deus Eu digo que não, é o seu Vamos pegar esse catapulto que está tirando a gente lá no portão Se esconde aqui na moral. Por que vocês não estão conseguindo andar? Estava desabilitando a debilidade do cara. É o daninho desgraçado que você cataputa dá, né, velho? Agora eu venho para esse ponto aqui. Esquece cara aí, não precisa pegar o ponto. Eu disse, esquece esse cara aí, acelera, acelera o carrinho, para de voltar, mas que saco, né, velho? Os caras morreram de besteira, já mandei voltar quando estava a vida cheia. Eu acho que... Eles não param, eu já cliquei seis vezes para atacar aqui, eles não param. Mata essa carroça por favor que ela está bugada aqui, eu guardo ela tudo aí, vai. Eu vou pegar o arqueiro deles aqui. Estou chegando com três vantagens para acercar aqui, estou trazendo a elite também para brigar. Bom, a desvantagem está bem diferente da primeira vez que a gente lutou. Antes estava com a pá a pá, agora a gente está com uma diferente de 400 ao nosso favor aí. Olha só! Um aqui Suda Catania Magic No O A O A O A A Mas talvez Flanqueantes consiga Polineses de Artax O que é isso? Estão derretendo, já é alguma coisa pelo menos Um derreter de verdade O resto vai seguir Um derreter Um derreter Um derreter Um derreter Um derreter Um derreter Vai rápido que tá chegando uns piqueiros aqui, piqueiros você não briga A facção inteira que eu tô jogando é de mod Pode mais E aí 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 Nossa Tem pesado Boa Vamos ajudar no portão Agora E aí Esse cara Ela tá insistente E aí O amiguinhos chega, desistem. Ainda não. A próxima DLC é alguma coisa que envolva o Tzint. É, pelo nome. Mesmo sem general, o cara tá foda de derreter aqui. Mesmo sem general, o cara tá foda de derreter. Ainda não. O cara tá foda de derreter. A gente ainda tão vivo, então... Vem pra briga. É, eu tô ligado, nerdão. O derretimento de morto-vivo tá mais lento. Acho que agora foi de vez. Lessons! Rapaz, eu quero ver como é que tá esse portão depois que a gente sai daqui, velho. Ele não caiu pouco aqui não, velho, afinal é 3.000 contra 3.000 essa batalha, até meu escorpião foi de base, mas de boa, olha aí esse portão, mano Ah, vai criar totem pra caralho aqui, se vier mais aqueles mortos já valeu a pena Tchau Osapte-zarni. Forbis, Dirata. Li-ha-u. O que é isso? O que é isso? Esse tomou, amigão. Porra, acerta os caras aí, meu! Agora que tá bom você acertar eles. Guarda da tumba contra guarda de Nagashizar. Luz de alabarda. Com apoio de artilharia. Não sei se eu posso chamar de apoio, né? Vitória, meus caras! Vitória! A pirâmide negra é nossa novamente. Aleluia! Só precisar o jantar pra ganhar a batalha. Só precisar o jantar, só. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.